Olá, Magnífico! Eu sou Vitor Hugo França, do Vozes Elementos, que você esteja muito bem. E hoje eu estou iniciando uma nova série, Instrumentos e Poder para Empoderar Você. E hoje o instrumento que eu escolhi para iniciar essa série é o grande tambor. É com ele que nós vamos iniciar essa série, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Inscreva-se aqui no canal Vozes Elementos, coloque aqui as suas opiniões, as suas declarações, a sua participação, digitando aqui essa sua iniciativa comigo. Curta aqui o canal, curta as mensagens para eu poder ter um feedback do como você está gostando e de como as mensagens estão chegando até você. Arrou? Então vamos lá! Bom, como eu disse, essa série, Instrumentos e Poder, é uma série muito especial, muito bonita, que eu quero levar para você um pouco desse universo da filosofia xamânica, principalmente a linhagem que faz parte da minha história, que é a linhagem nativa americana, e como os instrumentos são importantes nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. E uma coisa muito bacana que eu quero falar para você. tanto você que conhece sobre a filosofia do xamanismo, como você que não conhece nada da filosofia do xamanismo, mas gosta da energia da natureza, da energia da mãe terra. Para você que conhece, ou para você que não conhece nada, vocês vão aproveitar muito esse conteúdo, essas aulas, esses vídeos, porque todos podem ter um instrumento de poder, todos podem sentir essa energia fazendo parte da sua vida, ok? Bom, primeiramente eu quero te mostrar aqui, eu tenho aqui para você um setup aqui de tambores, né? Eu escolhi três modelos bem tradicionais, esse aqui é conhecido como Pueblo, um tambor maior, né? De maior comprimento, e ele tem um som bem forte, um som... O Pueblo é um tambor assim para se trabalhar muito em vivências, em jornadas, né? Aqui eu tenho esse outro tambor, que ele é fechado dos dois lados, um pouco mais fino, né? Mais fechado dos dois lados, esse aqui é considerado e conhecido como xeroqui, tambor xeroqui. Que você usa, né? Os dois lados, ó. E você percebe a diferença do som que tem de um lado e do outro. Eu costumo ensinar os meus alunos a identificar através do tambor xeroqui, o lado feminino e o lado masculino do tambor, para você trabalhar com as duas energias sagradas, né? Além do xeroqui, além do poeblo, né? Eu tenho aqui também um outro tambor, que é conhecido bem tradicionalmente como Lakota. Que ele é aberto de um lado, onde você segura aqui com as suas mãos no centro do tambor e o couro aqui de um lado só. E aqui você faz o seu trabalho, o seu canto, a sua jornada, as suas meditações, tá? E o Lakota, ele tem uma característica muito importante também, que é bem gostosa. Você segurando aqui, tocando o tambor, você sente a vibração vindo pelo seu braço e percorrendo todo o seu corpo com a energia do tambor que você está tocando. Ou seja, você está beneficiando alguém e ao mesmo tempo está recebendo energia em seu ser, em seu corpo. É muito bacana e essa vibração, ela é muito especial. E dentro dessa história dos tambores, do instrumento de poder, eu quero contar pra você algumas particularidades que eu aprendi com os meus grandes amigos, com os grandes irmãos nativos, né? O tambor, ele é considerado o cavalo, exatamente, ele é considerado o cavalo. Até estou aqui com uma camiseta homenageando o tambor, né? Ou seja, aquele que te leva nas cavalgadas, né? Nas cavalgadas de outras dimensões, pra você estar num estado ampliado de consciência. E ele vai te cavalgando e levando você nas suas viagens, nas suas jornadas, nas suas experiências, né? Além da matéria, você poder viajar mentalmente, espiritualmente, energeticamente. Esse estado ampliado que o tambor te proporciona, ele é muito usado pelos nativos americanos, principalmente. E uma vez conversando com um nativo, né? Conversando com um grande irmão, eu perguntei pra ele, né? Como que tudo isso funciona pra você, né? Qual a forma que você alcança um estado ampliado de consciência? Aí ele apontou assim pro tambor que estava do lado dele e falou, drum, né? Apontou assim, drum, ou seja, era o drum que levava ele pra esse estado ampliado de consciência, te levando nas suas vivências, através de vários toques, através de várias formas de você conduzir o toque do tambor. Esse é o toque do coração, ó. Simples, fácil. Você sente a vibração. Existem várias formas de você tocar o tambor, de você despertar essa energia, né? Que está aqui. Inclusive, nos Estados Unidos, existe laboratório onde eles estudam a vibração do tambor. E que nível que isso atinge no ser humano, na aura humana, né? Procurando levar um estado ampliado de consciência, através das batidas do tambor, de forma sequencial. Tudo estudado, quantos minutos naquela forma de batida, por quanto tempo. Então, tudo é muito calculado. E olha que lindo isso, né? Tem um laboratório que estuda essas vibrações, pra ver como que essas ondas chegam no cérebro, como que atinge o seu estado de consciência. Então, é muito bacana, porque é algo que vai além, né? De uma coisa só assim pequena, vivenciada por algumas pessoas. Não, existe uma coisa muito maior sendo até estudada em relação a isso. E uma coisa muito bacana também, que eu gosto de falar do tambor, que é uma medicina muito linda, porque o tambor é uma medicina, né? Eu gosto muito de falar das questões de como é composto o tambor, né? De como é feito o tambor. O tambor, como você pode ver aqui, existem várias formas de couro que é feita, né? E também a madeira que é utilizada. Então, assim, no conceito que eu trabalho, no conceito que eu aprendi, você não vai, por exemplo, matar um animal pra poder fazer um tambor. Não. Pelo contrário, você honra o animal, né? Esperando que o animal entre no processo dele de desencarne, quando o animal faz a passagem dele, que o animal já passou o tempo dele de vida, né? Então, o que nós fazemos? Aí a gente vai, pega o couro do animal e fazemos um tambor. Assim também como a madeira. Não vai machucar uma árvore, derrubar uma árvore pra fazer o casco do tambor, né? Então, você espera o tempo da árvore, o tempo natural, pra você poder honrar aquela madeira e fazer esse casco do tambor de qualquer forma deles. Isso que eu acho muito bonito, né? Porque aqui você tem duas medicinas importantes, dois espíritos, né? Do povo em pé, que é a madeira, e também do animal, né? Do espírito do animal. E aí você faz o quê? Quando o animal fez a passagem, você trouxe o couro dele pra você fazer o tambor, você está honrando o animal novamente. Você traz de volta a energia do animal, a vida do animal, e mostra, assim, pra todo o universo e pra esse animal que valeu a pena a vida dele. Ou seja, você está usando ele, a energia dele ainda viva com você, pra curar, pra fazer um trabalho vivencial, pra ajudar as pessoas a melhorarem. Então, olha que beleza que é essa história dessa forma que eu aprendi e que eu sigo dentro da minha forma de pensar, na minha linhagem. E uma outra questão bonita que eu quero te falar. Você percebe, né? O círculo que o tambor trabalha, assim como a íris dos olhos, assim como o sol, como a lua, como a terra. Ou seja, são os círculos da vida, onde tudo se inicia, onde tudo tem um novo começo, uma nova história. Então, essa é a medicina do grande tambor, que também te faz a sentir, a remeter-se ao som, a batida conectado do tambor, do seu coração, a mãe terra. Ou seja, os corações conectados. O tambor, o seu coração e a mãe terra, esses corações conectados nessa linda medicina, nessa grande jornada. Ou seja, você está entrando em sintonia, em alinhamento com a força da mãe terra. E aí você vai conduzindo o seu tambor, trabalhando, desenvolvendo e sentindo o ritmo da sua vida. Aliás, eu te pergunto, como está o ritmo da sua vida? Que nível de harmonia, de equilíbrio está o ritmo da sua vida? Ao som do tambor, como você sente isso? Essa é a medicina do grande tambor. Evidentemente, quando a gente está num trabalho de aula, num trabalho de curso, de vivência, a gente se aprofunda muito mais e vai desenvolvendo cada vez mais os ensinamentos que essa grande força, desse lindo instrumento, nos proporciona. O tambor é considerado o principal instrumento de poder dentro das forças xamânicas, né? E nós estamos aqui, justamente iniciando essa aula de hoje, justamente falando sobre ele. Então, eu peço que você acompanhe essa série, que vai ser muito especial. Nós vamos fazer um trabalho lindo com vários instrumentos, para você conhecer os instrumentos e, quem sabe, você vai ter todos esses instrumentos aí um dia com você, fazendo parte da sua vida, da sua história, para você enriquecer a sua vida e melhorar cada vez mais o seu ritmo, a sua força, a sua energia, tá bom? Bom, falando sobre tudo isso hoje, eu quero pedir novamente, se você gostou dessa série que está se iniciando, gostou dessas informações, comente aqui comigo, digita seu comentário, vamos fazer parte de uma grande história, curta aqui, é gostoso ver seu like, ver que você curtiu. E uma coisa muito importante, compartilhe, faça outras pessoas receberem essa energia, essa medicina, para elas também terem a oportunidade de despertar, de se curar, né? De ter uma vida melhor. Então, vamos junto nessa história, aguarde o seu comentário, aguarde o seu carinho e assim a gente vai vivendo uma linda história, uma linda jornada. Um grande arro! Um grande arro, 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 um